Duas placas de sinalização foram colocadas no início de uma ponte sobre um rio. Uma placa indica a largura máxima permitida e a outra o peso máximo permitido para os veículos que pretendem passar por ela. Qual dos caminhões a seguir pode passar por essa ponte? Aí você tem os itens. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Essa primeira placa indica que o peso máximo do caminhão é de 4.300 kg. Essa segunda placa indica que a largura máxima do caminhão é de 3,25 metros. Então vamos observar os itens. No item A, a gente tem um caminhão que pesa 4.300 kg. Até aí tudo bem. Está com o peso máximo. Agora a largura dele é de 3,3 metros. Isso não pode. Observe você que 3,3 é maior que 3,25. Então a largura aqui no item A é maior que a máxima permitida. Veja que aqui a gente tem 3 unidades, aqui 3 unidades. Aqui a gente tem 3 décimos, aqui a gente tem apenas 2 décimos. Então esse número é maior, tá? E o item B, professor? Vamos observar o item B. O item B fala em um caminhão que pesa 4.305 kg. Então já está eliminado, porque 4.305 é maior do que 4.300, que é o peso máximo, né? 4.300 kg. O item C fala em um caminhão que pesa 4.250 kg. Até aí tudo bem, porque 4.250 é menor do que 4.300. Mas o item C fala que o caminhão tem a largura de 3,3 metros. Como a gente viu, 3,3 é maior que 3,25. Não pode estar eliminado. O item D fala em um caminhão que pesa 4.400 kg. Então já está eliminado, porque o peso máximo permitido é de 4.300 kg. 4.400 passa, o item D está eliminado. O item E fala em um caminhão que pesa 4.290 kg. Portanto, 10 kg a menos que o máximo, que é 4.300. E também diz que o caminhão tem largura de 3,2 metros. Então está ok, porque 3,2 metros é menor que 3,25 metros. Aqui a gente tem 3 unidades, aqui também. 2 décimos, aqui também. Porém, aqui a gente tem 5 centésimos e aqui a gente não tem 5 centésimos. A gente não tem nada, como se a gente tivesse 0 centésimos, ok? Então 3,2 é menor que 3,25. O item correto é, portanto, o item E de elefante. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar? Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho